É, libertadores pro flow é logo ali Passamos cara, põe na conta o pontinho Andam falando que nó tá iludindo sim Pera mais um pouquinho, mais três Se o líder dorme, nó já vai encostar Seu pesadelo branco, verde e grana Seu pesadelo branco, verde e grana Sente o clima, zoa agora Se mexe com a tropa do flow Seu time nem vê a cor da bola Nóis não perde, nó da coda No contra-ataque, some nossa gás amando do Marcola Sente o clima, zoa agora Se mexe com a tropa do flow Seu time nem vê a cor da bola Nóis não perde, nó da coda No contra-ataque, some nossa gás amando do Marcola Fluminense, 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 fluminense É, libertadores pro flow é logo ali Passamos cara, põe na conta o pontinho Andam falando que nó tá iludindo sim Pera mais um pouquinho, mais três Se o líder dorme, nó já vai encostar Seu pesadelo branco, verde e grana Seu pesadelo branco, verde e grana Sente o clima, zoa agora Se mexe com a tropa do flow Seu time nem vê a cor da bola Nóis não perde, nó da coda No contra-ataque, some nossa gás amando do Marcola Fluminense, 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 fluminense